Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Raze E vamos lá para mais um EP da nossa série de ARC, The Eyes of Vanilla, Raizão, né? Macacão de novo, sempre, né? Impressionante, cara Sempre que eu vou gravar um vídeo tá um macaco aí na frente Mas é isso aí, nosso ator Vamos lá pessoal, o que a gente vai fazer hoje, nessa manhã chuvosa aqui na ilha Hoje a gente vai domar duas criaturas, tá? Na verdade são três, só que são duas classes de criaturas, né? Então a gente vai domar o Ecos, que é o cavalo E vai domar o Alce Gigante, que eles ficam aí na Redwood, né? Então eu vou mostrar para vocês a doma deles Ele é uma criatura de farm, tá? É uma criatura fácil de domar, tá bom? Então tem bastante aí, é uma criatura muito bonita, eles são bonitos Então vamos pegar um casal, né? Não importa o level E vamos pegar um Ecos também, para a gente ter na nossa base E esse sim tem uma habilidade muito legal E aí eu vou mostrar para vocês para que o Ecos serve Beleza? Vamos lá para essa nova aventura, pessoal Bora! Bom, vamos lá pessoal, né? Eu vou levar o nosso leão marsupial aqui O Tila Coleu, né? Para ajudar a gente hoje Esse já é o filhote daquele macho 150 que eu peguei Com o agitado A2 Então a gente vai levar ele para ajudar a gente hoje, né? Porque a Redwood é complicada Então vamos levar o marsupial E vamos ver como é que está os status desse bichão aqui, pessoal Ele já está upado, tá? Ele deve subir mais alguns níveis Mas ele está com 12k de vida Ele está com 778 de dano Bem maior Do que o Tílico 1 E do que o Tílico 2, tá bom? Então eu estou levando algumas coisas aqui com a gente Estou levando algumas frutas Essas frutas aí eu vou deixar lá no coxo Da nossa basezinha aquática Lembram? No episódio dos Ictiosauros, né? Eu falei que ia montar uma basezinha aquática ali naquele laguinho Ela já está pronta Ela é bem simples É cerca E um portãozão Tá bom? E nós vamos conhecê-la lá Vou levar vocês para lá Até porque a gente vai estar na Redwood mesmo Beleza Então eu estou levando essas frutas para lá Porque tem criaturas lá que comem frutas Estou levando a Cenoura Por que Cenoura, Raze? Para domar coelho? Não, é para domar o Ecos Tá? O Ecos A melhor coisa para domar ele É melhor que até que a Kibble é a Cenoura E as Kibbles eu estou levando para os Alces Que a gente vai domar Beleza? Então é isso aí, pessoal Estou levando as Cryopods Três, né? Um, dois para os Ecos E um para o... Dois para os Alces E um para o Ecos Mas eu vou pegar mais uma Porque a gente vai precisar levar o Tyra Então vamos lá Está aqui nossos... Acho que eu me mostrei Para vocês os... Os Besouros, né? Eles estão aqui, pessoal Andando Eles estão em movimentação livre Tem um aqui bem no pé do Rex Aqui, ó Vou recolher ele aqui Jogar ele para cá E eles fazem muito fertilizante Que nem eu falei para vocês Olha só, né? E se eu botar mais cocô Ele faz mais fertilizante Tá bom? E aqui os Rex não param de fazer cocô Então é bem fácil De pegar aqui Ou então você usa a Fiômia, né? A minha cabeça ainda Usa a Fiômia e enche ele E ele vai transformando em fertilizante Tá, pessoal? Posso ir enchendo Eu mantenho os fertilizantes nele E beleza E o outro está por aí também, tá? São dois É um verdinho e um amarelinho Tá? Como vocês viram Que a gente tomou no episódio da Megalânia O verdinho estava por aqui agora há pouco Deve estar andando por aí Olha ele ali, ó Está andando Tá? Eu tirei eles da estufa Deixei eles andando aqui na base, tá? E o que eles comem, tá? Pessoal, eles não comem o cocô não Tem que ficar esperto Senão eles vão morrer Eles comem carne podre, tá? Então sempre deixe a carne estragada no coxo Tá bom? Se eles estiverem andando por aí Ou perto deles Ou dentro do inventário deles Tá? Senão eles vão morrer Tá? Pode ver que tem Não tiro mais as carnes podres do coxo Só quando elas estouram ali O estaque Aí eu tiro o estaque e deixo o resto Tá bom? Senão eles vão morrer Eles comem carne podre Beleza? Dito isso Vamos pegar mais uma Qual é o pod? Né? Vai faltar uma Então eu vou pegar mais uma aqui Vamos lá E vamos colocar o nosso tile aqui na cryoport Boa Toma de piteiro Fato E bora O piteiro tá um pouquinho pesado Por causa das coisas que eu tô levando Que é as frutas, né? Tem bastante fruta Então eu tô levando lá E aí vocês já vão conhecer também aqui O nosso Nossa basezinha aquática Que eu fiz pra deixar os nossos aquáticos ali Tem bicho que não vai cabelar, tá? Né? Mas é Tudo bem Não tem problema Aí vocês vão me perguntar Pra vocês verem a base Poxa base O base O base O base Por que que você não colocou Uma plataforma, né? Aquelas plataformas oceânicas, né? Fica muito bonito A gente já viu algumas aqui O pessoal usando Porque não tem aqui no The Island, tá, pessoal? Se eu não me engano As plataformas oceânicas Você treina no Gênesis, tá? Então aqui você não treina Olha aqui a basezinha Ficou legal, pessoal Ó Então grades Nossos bichos estão aqui Eu trouxe o crocodilo também Imperador, tá? Ele tá aqui Ele é o único que tá em neutro O resto tá tudo em passivo Tá? Que ele protege aí Se entra algum bicho, etc Nosso sapão tá aqui nadando Movimentação livre Em movimentação livre Tá o sapo O crocodilo E a tartaruga Tá bom? Então ficou legal aqui, ó Vamos dar uma visão aérea aqui pra vocês Olha só que bacana Ficou legal Tem até umas pedras ali Enfeitando Eu não quis tirar Porque depois elas acham Que não vão crescer de novo Então Eu vou Eu deixei elas por ali Tá bom? Então aqui eu deixo um coxo Com peixe, tá? A carne podre aqui Não precisa Mas é Eu deixo peixe Porque a maioria dos bichos aí Comem peixe Tá? O crocodilo imperador Come qualquer carne Então ele come peixe também Tá bom? E é isso Então eu coloquei as frutas aqui Porque tem a tartaruga Que tá aqui agora, né? E ela come fruta Beleza? Então é isso aí, pessoal Tá aqui nossa basezinha aquática Tem um monte de peixinho lá dentro Né? Eu não matei nada dos peixes Então tá aí Então vamos lá pra nossa aventura de hoje Então a gente vai Aqui tem uma fêmea já De alce gigante Tá? Uma fêmea level 15 Vamos ver se a gente acha um mais bonitinho Bonito é esse Bonito é esse em 35 Ele é verde Com os chifres Tudo agalhada Né? Toda Marrom É bonito Vamos ver se a gente acha mais Esse é bem fácil Da gente achar juntos Tá, pessoal? Então E se a gente achar o Ecos A gente doma o Ecos primeiro Tá? Não tem problema Aqui tem outro Mas é uma cor muito simplória Também É Esse é level alto Level 100 Mas é muito feioso Assim, né? Vamos ver se a gente pega um bicho mais bonito Bicho é o bonito Vamos lá A tapejara Já temos uma Bem legal Deu bastante Ó Tem uma fêmea ali Bonita, hein? Verde com não sei o que Aqui, ó Gostei dessa aqui, hein? Não importa o level Vamos levar essa aqui que é bonita 20 Tá O que a gente vai fazer Pra domar ela, pessoal? Sentar o flash nela Ela vai correr Mas a gente vai atrás dela, tá? Já caiu Caiu Nosso arco é muito bom, tá, pessoal? Eu acho que eu não tô usando o arco ainda Que a gente ganhou Do FB Tá? Tô usando o nosso mesmo Tô com fome Sai, bicho Aqui E já vamos acessar o inventário dela E colocar Um masquibolzinho aqui Ela vai dar uma com 1, eu acho Level 20 Olha o dodôzinho Bonitinho, cara Level 10 Ó o macaquinho aqui, ó Mesopitex Bonitinho também A gente já tem uns 3 lá Deixa Então estamos aqui com o nosso bichão Nossa bichona Então vamos domar Uma Um alce gigante Fêmea Não é uma alce gigante Sei lá Tanto faz Bem bonito esse bicho aqui, hein? Já vamos ver se a gente acha outro Vamos deixar ela aí Pro ano Aqui, pelo menos, eu não vi nenhum carnívoro Por perto Tem uma Por love ali, ó Por love eu não sei se estraga a thumb Tá vendo lá? Por love É preta batendo nos bichos ali Tá, eu acho que vai dar ruim Ela tá vindo pra cá Parece coisa Vamos ver se a gente Acaba com a vida dela Ela level 20 Só vai morrer rápido Vamos matar tudo Aqui, esses comp Beleza Tirar tudo aqui Do inventário do lixão Vamos seguir Oxe O que foi isso? Ah, tem mais, ó Tem mais Mais chato aqui Beleza Iguanodonte Vamos domar um Iguanodonte Também Iguanodonte É um bicho legal, pessoal É um bicho de combate Até, além de farmar Ele é forte Ele é rápido Tá, aquele alce ali Ah, vamos marcar a nossa firma aqui Pra gente ver se Se ela doma, né? Ah, coloquei aqui Bom nela Mas Tá demorando Não sei lá Esperar um pouco A gente bota a fruta mesmo Boas A Dododex Disse que é aqui É a verdinha A gente tá usando uma melhor ainda Ah, domou lá Vamos voltar Vai que um bicho mata Ela Tem uma outra firma aqui Bonita também Vermelha Com Marrom Legal Vamos pegar a nossa bichona Aqui Caramba Não precisa abrir Que tinha voado tanto Assim, tão longe Acho que tá do lado Tá bom Olha, é legal mesmo Esse bicho, hein? Gostei Gostei do bicho É Não Pra você também Opa Minha esquiva Ah, ela comeu uma só Isso mesmo Agora vamos atrás do macho E se achar um Ecos Aqui A gente já cata também Nossos shops Eles ficam nas beiradinhas Assim Não muito pra dentro da floresta Sempre tem bastante Ah, aquela firma A gente já viu Pegar um macho aqui Tem um ali Parece legal Não, aparece o outro Level 5 Puxa vida também Capaz é matar ele Com a flechada Tem outro aqui Mas tá com umas corzinhas Mais por love Ali embaixo Por love Olha, cara Tá repetindo a cor Cara, que droga Esse é legal, hein? Com o chifre preto Achei bonito esse aí, hein? Vamos dar mais uma olhadinha Pra cá Que eu tô vendo mais Ali na frente Tem um monte desses bichos Pessoal É bem fácil Redwood Olha aquele ali É esse aqui, pessoal Não sei o nível Mas vai ser ele O chifre da cor Do corpo da fêmea Legal Não importa o nível Vai ser você Tio Zé Olá Nossa Deve ser nível 5, cara 35 Nossa Tomou lá no pescoço Boa Vamos lá Acho que vai Vamos botar duas Vixe Lá vem os compl Tchau A outra vai no bicho Tchau Eles ficam te olhando E depois eles começam a te morder Esses bichinhos Olha que legal Olha, você viu o detalhe aqui Detalhe das costas dele Meio cianinho Gostei, hein? Esse bicho aqui Que bonito Bem legal Gostei Tá Nem usamos o Tyler, né? Não tá muito ameaçador Aqui do lado Mas a gente tá de pump também, né? Pessoal Pump é pump Queria tanto achar uma Uma BP melhorada de pump Puxa vida Vamos lá Vai levantar rapidinho também Esse bicho aqui Vamos ver se a gente acha o Ecos Enquanto isso Tem mais fêmea aqui Um carno alfa ali Pessoal Construindo base Aqui Tem duas aqui Bem legal Show Cavalos é um pouco mais difícil de achar A gente vai achar Mas é um pouco mais difícil do que os outros bichos Que a gente tá procurando aqui Que são os alces A ave do terror ali A ave do terror é estragatando Mas tá longe Tá longe do nosso bicho aqui Agora o carnotauro já é um problema Melhor a gente ficar por aqui enquanto o bicho levanta Ele vai levantar rápido Que nem a fêmea que era 20 Aí levantou Boa Nossa Levanta gritando Vou pegar o nosso bichão Show O carno eu nem entrei Ótimo E agora vamos atrás do nosso Ecos Do nosso cavalinho Rex lutando Um monte de raptores Parasauro Urso Uma bicharada Toda parte aqui Aqui sempre tem Ecos A gente sempre viu por aqui Umas cores até bonitas Verde Amarelo Laranja O Ecos Já é uma doma um pouco Mais difícil Do que esses aí Do Que a gente domou agora Que foi bem fácil É lógico que o O alce Pessoal É melhor vocês usarem a boleadeira A gente pegou o level baixo Que isso aqui Pedra É um tatu A gente pegou o level baixo Então uma flecha foi suficiente Porque ele corre Vocês viram que ele sai correndo A fêmea correu E ele corre rápido Então Você não consegue alcançar Ele para continuar tramando Se for um level muito alto Uma flecha não vai ser o suficiente Para derrubar Já está uma bagunça aqui Os gachas estão batendo Alguma coisa Acho que é reto Aqui também sempre tem Ecos Por aqui Vou dar uma passeadinha aqui Juntos Senão eu vou procurar um E volto com vocês Ainda não achei Ainda não achei nessas andanças aqui Outro bicho lá Outro Olha aí um Baryonyx aqui Olha aí um Baryonyx macho Level 60 fêmea Não Então seguimos a nossa busca de Baryonyx também Porque os ovos não estão vindo legal Estão vindo level muito baixo O dano principalmente Por causa do dano do macho Que é level 100 A fêmea foi dobada no 130 Ok Mas o macho Não está legal O cara sempre tem cavalo aqui Agora não tem nada Estou ok com vocês Porque Teoricamente eu acharia rápido Mas ficou só na teoria mesmo Tem um ali na frente Achei Então ó Tem raptores do outro lado Então o ideal pessoal É matar os raptores Tá Por acaso ele está indo para lá Parece coisa Não vai para lá tiozão Você vai morrer Vamos Peraí pessoal Deixa bater Deixa bater No piteiro Que ele vai Nossa Tem um coisa Aqui Vou matar Toda essa bicharada Aqui E deixa eu ver O nível desse Baryonyx Aqui Que está batendo No piteiro 15 Vai morrer Então é bom Limpar a área Tá pessoal Que você vai domar O Ecos Tá E eu vou explicar Para vocês Por que Vamos matar Esses bichinhos Chato aqui Se ele está O pé nele O Tyler está bem legal Esse Tyler está pessoal Cadê o Ecos Nossa Fugiu Fugiu bonito Olha lá A droga do bicho Está pesado Cara Nossa O bicho Foi lá A floresta Inteira Sai Sai Nossa senhora Cadê o cavalo Cadê o cavalo Está correndo Aqui ainda Ele vai parar Ele vai parar De correr Pode ficar tranquilo Que ele vai parar Nossa Está indo para a boca Do leão Né 135 Vamos lá Aquela tranqueira vai bater no meu piteiro Cara, isso aqui tá botando esse bicho, né? Cavalinho tá lá, beleza Não é o mais bonito que a gente achou Mas tá valendo Tem mais raptor lá na frente Mas eu acho que não vai ter problema, tá? Então eu vou Vou deixar o meu marsupial aqui Porque eu acho que ele tá no neutro E ele protege o piteiro se alguém bater nele E a gente se cuida, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá no Ecos, pessoal Nadando mesmo Oxi Vamos lá no Ecos Vamos equipar a cenoura aqui No nosso zero E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir por trás dele E dar a cenoura, tá? A hora que a gente der a cenoura A gente monta Oxi Calma, tio Ele me acertou Calma que a gente faz de novo Deixa ele parar Isso Já parou de correr Não, não parou não Deixa ele Ele vai parar Ai, cara Ele vai atravessar do outro lado do rio Tem um raptor Não tem problema Isso Olha uma nutra Ele tá indo pra onde tá o raptor Deixa ele Raptor tá lutando com o Dimorphodonte Ai, cara Outro raptor Só que esse aqui Esse aqui vai matar ele Tá indo atrás dele Vai, cavalinho Corre Corre, cavalinho Corre, corre, corre Isso Vem atrás de mim Essa pedanha chata do caramba Morre Beleza Bichão tá por aqui Não sei se ele ainda tá correndo Tá aqui, corre Para, tio Para de correr Não sei se eu consigo marcar ele Vamos ver se dá pra marcar Dá Ele zerou o timing, tá Porque não pode Você não pode errar A hora de domar ele, tá Deixa ele parar de correr Na verdade a gente tem que montar nele, pessoal Vamos montar nele Porque a gente já deu a primeira cenoura Caramba, hein Esse rio também atrapalha Ah, cavalo Poxa vida, cara Que chatice, cara Para de ficar entrando na água e saindo Essas piranhas são muito chatas Ah, cara É brincadeira Cara, nunca foi tão difícil Nossa, porque tem tanta coisa no inventário aqui, cara Vamos lá Vou de piteira, pessoal Tô me irritando já esse cavalo Tá de brincadeira comigo esse cavalo Vem aqui, safado Pronto, vamos achar o outro Acabou a brincadeira com esse cavalo Muito chato Bora Um chato cavalo Um trabalho gigante por causa de um cavalinho Tem outro aqui, não tem? Tem Então vai ser esse aqui, pessoal Vamos lá Mesmo esqueminha, tá Chegar perto dele Dar a cenoura E montar Puxa vida, cara Para, para Nossa, o que é? Um cavalo-aranha? Ah, ele vai correr, pessoal A hora que ele Ele Decoe-se Você tem que dar a cenoura de novo Para ele, tá? Vamos lá Vamos lá Aí Domamos o nosso cavalo Level baixo Acho que ele é level 35 Virou 48 Fechou Esse é o Ecos Agora nós vamos pegar nosso bichão Botar na cryoport Então é assim, pessoal Você dá a primeira cenoura E monta Tá A hora que ele Se você montar Ele vai dar a coice de novo Aí você dá outra cenoura Tá Eu errei ali Por isso que ele me desmontou Beleza E aí Depois você Montado Ele vai correr Para Qualquer direção Tá Ali no Vai correr para qualquer direção Que ele tiver E aí a hora que ele der o coice Novamente Você Dá a cenoura Com o E de novo Tá Ela tem que estar equipada Ali na barra De acesso rápido Ali no número zero Beleza Quanto maior o nível Do Ecos Mais vai ser demorada O timing Tá Nesse caso Ele comeu duas cenouras Né Mas quanto maior o nível dele Mais tempo Você vai ter que ficar Em cima dele Ele correndo E a hora que ele der o coice Você Aperta o E E dá a cenoura Para ele Ele vai continuar Correndo Tá Até o momento Que ele for Tamado Como foi agora Beleza É simples Tá Pessoal Aqui a gente teve Uma certa dificuldade Aquele outro lá Não parava Não conseguia chegar Perto dele Tanto é que Com esse aqui Foi bem mais fácil Beleza É isso aí pessoal Eu vou até a base A gente faz a cela dos bichos Mostro ele para vocês Até já pessoal Fala pessoal Voltamos aqui Já estou na base Estava escurecendo Estava escurecendo Então esperei amanhecer E deixa eu mostrar Uma coisa para vocês Aqui Está aqui o nosso Ecos Estou Estou Talpando Também Os níveis Ainda Eu vou colocando Um pouco em peso Vou explicar para vocês Por que eu ponho em peso Eu não uso ele Como meio de transporte Os alças Eu estou colocando Em vida Porque Cara Eu não vou usar Praticamente ele para nada Os alças Eu já tenho O farmador Aqui Que é a minha É o track Que me ajuda Enfim E enquanto Eu estava voltando Para a base Eu achei Esse rapaz Aqui Olha só Que bonito Esse Alce É nível baixo Mas não tem problema Olha só Que legal Que é esse ice Esse ice Olha esse alce Ele é O corpo dele É igualzinho A fêmea Só que a galhada Dele é ciano 5 Pessoal É muito bonito Muito É sensacional Né O cruzamento Deles deve ser muito legal Porque esse aqui Com a fêmea Pode vir um verde Com a galhada verde E esse aqui Pode vir Sei lá Cara Nem sei o que vem Deve vir igual Né Um macho Ou fêmea Por causa do corpo Mas tudo bem Vamos lá Eu já fiz as celas Tá pessoal Estão aqui já Isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu já tinha feito No São skins Que você faz No evento de natal Então vamos botar A cela nos alces E no erros Pau Mais vida E mais uma selinha Aqui Então já estão selados O alce Pessoal Você monta no alce É uma criatura É uma criatura Razoavelmente rápida Tá Ele é uma criatura legal Tá Pra você andar em cima dele Com o botão esquerdo Você dá O golpe Né E tal E ele farma Também Né Então você E ele farma frutinhas E ele farma frutinhas Para você Quer dizer Deveria Formar frutinhas Né Não forma nada Por que que serve o alce Alguém sabe Eu achei que ele Formava fruta Pega nada Só pra bater Sim Sim Ah cara Retificando Pessoal O alce Ele não serve Pra não Ai que droga Ele serve de enfeite É um ótimo enfeite Pra lutar Deve ser uma tranqueira Mas É um ótimo enfeite Tá aí o alce Beleza Ah E a skin Pessoal É muito legal Essa skin de natal Você coloca Na fantasia Aqui ó E ele vira uma rena Cara Olha que legal Pessoal Isso é legal Isso é muito legal Ele se transforma Numa rena Vamos botar Outra aqui Olha lá Rudolf A rena do nariz vermelho Vamos dizer assim Muito bacana O macacão Macaco Olha que legal Que é a skin De rena Cara Eu vou deixar eles De rena Cara O casalzinho Que esse aqui Eu vou guardar Na verdade Eu vou botar Todo Não vou botar Na cryopode Não Vou deixar Enfeitando a base Então é muito legal Cara Essa skin De rena Você faz Na panela Com os itens De natal Eu já tinha feito Justamente Por um momento Que a gente Fazer domar Uma alça Beleza E o Ecos O Ecos É um ótimo Meio de transporte Terrestre Ele é rápido Ele tem 120% De velocidade Você pode Aumentar A velocidade Nele Tá E ele vai Ficando cada vez Mais rápido Tá bom Se você pegar Um level Bem alto É legal Ele é muito Rápido Tá Uma coisa Que ele faz Tá São duas Duas Além de Meio de transporte Legal Terrestre Ele tem Duas habilidades Mas muito Legais Muito legais Deixa eu ver Se eu tenho Que tinha Aqui Tem Quando você Acessa o inventário Do cavalo Você tem Aqui a que tinha Pesando dois quilos Para mim Quando você bota No inventário dele Ele tem uma redução De cinquenta por cento Tá vendo Só tem um quilo Então para você Transportar Quitina Com o cavalo Ele é muito legal Para isso Tá pessoal E o que mais Que ele faz Ele faz O laço Que é muito legal Para você Ele tem o diagrama Do laço Que você pode Pegar itens No chão Por exemplo Você dropa Um Sei lá Algumas coisas Ali É metal Aí você vai Perto da forja Usa o laço E puxa os metais Para o seu inventário Outra coisa do laço Você arrasta Bichos Que estão inconscientes Por exemplo Você deitou Um Um Ecos Você não deita Ecos Mas enfim Vamos lá Você deitou Um Marsupial Beleza Você quer tirar Ele de uma região Por exemplo Da água Ele caiu na água Que nem o Ketson Caiu na água O marsupial Você usa o laço Você puxa ele Para fora da água Montado no Ecos O Ecos Faz isso Isso é legal Eu não uso Mas é uma habilidade Legal Não deixa de ser legal Beleza Outra coisa Que ele é Selado Ele é um mortar Ele é um pilão Então você faz Todos os itens Que você faz No pilão Você faz No cavalo É legal Por isso que eu Upo peso Por que? Porque se eu quiser fazer Por exemplo Fósforo Eu preciso de pedra E silix E se eu colocar Dependendo da quantidade De pedra Que eu coloco Já enche o inventário E quando você usa A criatura Como é Como é que fala Como um Um item Assim Para você Produzir outros Né? Você fica de olho No peso Então se eu colocar Duas, três Destaques de pedra Ele já vai encher o peso Eu não consigo colocar mais nada Por isso que eu vou Para o peso Para efetivamente Usar ele Como um mortar Se eu precisar Beleza? Então são essas habilidades O Ecos É um bicho bem legal Pessoal Dome em um Ecos Você pode tirar Cri Ele é um mamífero Ele vai né O macho fêmea E etc E tal Os alces Também Os alces A utilidade É para botar skin De natal Beleza? Pelo menos É o que eu entendi Até agora Ok? É isso pessoal Então estamos aqui Com o bichão É um Ecos Legal Não é uma cor bonita A gente já viu Cores muito mais bonitas Por aí Ele também tem O de padrão Farma Batch Aquelas coisinhas De sempre Nada muito especial Ele rinincha Quando você Aperta a letra C É bem bacana É um bicho bacana O Ecos É um bicho legal O alce Vai virar vaso É um enfeite Beleza? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do episódio Conheceram novas criaturas Aqui Criaturas assim Comuns Mas que algumas Têm suas habilidades O Ecos É um bicho Muito bacana Tá bom? É isso aí pessoal Muito obrigado Se gostou do vídeo Deixe aquele likezão Se não é inscrito Se inscreva E compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Se puder Para a gente crescer Cada vez mais Beleza? É isso aí Valeu pessoal Falou!